O vídeo de hoje é para notificar vocês que eu fiz hoje, deve ir ao ar depois de amanhã, até quinta ou sexta, um vídeo longo sobre os novos protocolos na plataforma Grumon. Esses protocolos são de ativação e especificamente reabilitação do corpo criogênico. Então, eu vou explicar para vocês o problema que o Comando Estelar está enfrentando, que os grupos de diversos comandos têm pela frente. Então, preste atenção que os protocolos que eu coloquei estão diretamente associados ao estudo profundo de uma literatura que as pessoas não quiseram estudar. Esse livro, gente, é a base da ascensão e a base da liberação do corpo criogênico. Eu vou explicar detalhadamente, resumido, para vocês entenderem. O nosso corpo criogênico, quando é feito o curso do Cura Quântica, ele é ativado, ele é removido do processo de criogenia, seja prisional na Lua, nas naves draconianas, ou em Agatha, Shambhala, Anesh, Arquitrans, ou onde quer que seja. Então, o corpo, ele é liberado e vai para a reabilitação. Então, o que acontece é o seguinte. O gradiente cognitivo de um corpo criogênico, por ser extraterrestre, seja físico ou astral, ele é muito superior, muito superior ao padrão cognitivo humano, terrestre. Então, o que acaba acontecendo? Quando o corpo criogênico é ativado e ele começa a absorver o gradiente cognitivo humano da Terra, acontece um problema que são as sequências de memórias das encarnações bariônicas Terra que se somam à rede neural da memória do corpo criogênico, gerando um padrão de esquizofrenia ou multipolaridade ou bipolaridade, como cada um quiser colocar. Então, esses corpos, eles têm que ir para um processo de reabilitação, que nem um manicômio com psiquiatras, para poder ajustar o padrão neurológico para que esse corpo possa ser reintroduzido de uma forma correta dentro da sociedade estelar. Então, o protocolo que eu gravei hoje, são 12 páginas de manuscrito, basicamente, são o uso dos mercabas desse livro, dos desenhos, dos logos, as mandalas que tem no livro Super Confederação, para vocês começarem a estudar e a fazer práticas internas, internas de ativação neural, mediante o ancoramento. E a chave é o mentor da cura quântica. Quem não tem mentor da cura quântica? CIFO, tá? Vou ser bem curto e grosso. Tem que estudar o livro. Não adianta colocar a imagem. Vocês vão ter que ler esse livro 500 mil vezes, estudá-lo como se fosse uma prova de conclusão de faculdade. Os protocolos que foram liberados agora, que eu estou segurando há um tempão, eles são extremamente rígidos e exigentes da parte de vocês, da nossa parte. Então, eu vou tentar ser bem direto. Existe uma diferença cognitiva entre o nosso corpo criogênico no singular ou no plural. Então, por exemplo, vou dar um exemplo como eu dei num vídeo. Tu pega um cara de Andrômeda, que vem de uma estrutura de 8D, ajudar no processo da Guerra de Órion. Ele sai da frequência 8D e entra como entrante numa hierarquia pleidiana de 5D. Então, a rede neural dele de 8D fica em criogenia e ele entra num corpo pleidiano de 5D. Aí, esse pleidiano vem para a Terra, em missão. Deixa aquele corpo pleidiano em criogenia e entra na estrutura avatárica da Terra. Aí, você entende por que uma pessoa pode ter 2, 3, 4 corpos criogênicos. Então, a criogenia é simplesmente um corpo. Porém, cada corpo tem uma realidade cognitiva social, cultural e tecnológica correspondente à sociedade que ele vive. Se ele é um pleidiano, um acturiano, um siriano, um andromediano, um cara de Órion, onde quer que seja. Então, cada corpo tem uma realidade cognitiva e uma informação social e tecnológica, que é totalmente, anos luz, à frente do conceito terrestre que tem, acredita em Deus, acredita em religião, acredita em um monte de merda, até em futebol. Então, não há compatibilidade energética do gradiente cognitivo entre um corpo criogênico, por mais vagabundo que ele seja, com a realidade terrestre. Então, quando a consciência humana, você sai do simulador quântico e volta para o corpo criogênico, não há compatibilidade. Isso gera uma esquizofrenia. Todas as encarnações que você teve na Terra, sejam reais ou holográficas, que ainda não foram limpas pelo ancoramento de vocês, geram uma sucessão de déjà-vus cognitivos no corpo criogênico, gerando um padrão equivalente a um Alzheimer, ou basicamente, para ser mais light, bipolaridade. Então, o processo de reabilitação que é feito, é justamente em clínicas, para se tentar ajustar essa fusão de memórias e redes neurais. Então, dentro do processo do salto quântico, nós temos um problema. Não dá para salvar todos os corpos em criogenia, quando houver um flecho solar. Muitos vão se perder, muitos vão para o saco. E os membros do comando estelar vão ter que escolher a quem salvar, a quem resgatar. Então, a nossa diretriz é gradiente. Quem tiver menor gradiente, fica. Quem tiver maior gradiente, é resgatável, vai para a reabilitação. Então, quem estiver fazendo os protocolos e for estudar o livro, e participar dos protocolos, está ganhando tempo aqui, e está ativando o seu processo energético de resgate interno. Então, quem fizer os protocolos, vai potencializar o corpo morontial, vai alinhar o seu ancoramento, o seu mentor, junto a vários processos que vocês têm que ajustar dentro da estrutura interna de vocês, nas meditações. Aí entram as práticas internas, respiração tântrica, kundalini, e a coisa está nesse sentido bem direcionada. Então, o que nós temos que entender é que os protocolos têm a função de priorizar, através da ativação da kundalini, o aumento do gradiente de cada um de vocês, para que o ancoramento em conjunto eleve o gradiente energético deles, faça a reabilitação dos corpos criogênicos correspondentes a eles na nossa linha de ancestralidade, e, consequentemente, o de vocês também, alinhando os corpos supradimensionais a nível monádico, mais o processo do corpo morontial. Então, muita coisa ainda tem que ser feita, só que o tempo é curto. Então, infelizmente, o nosso problema é tempo. Do jeito que as coisas estão indo na Terra, do jeito que as coisas estão se plasmando, nós temos pouco tempo para frente, e muito trabalho para fazer. Muito trabalho de despertar de consciência, de meditação e desenvolvimento interno. Então, a coisa está pegando nesse sentido. Eu sei que o Supra Confederação é um livro que pouca gente leu, porque ele é pesado, ele tem muita base técnica de física quântica, muito os conceitos do multiverso, matéria escura, matéria energia escura, matéria bariônica, e eu faço um resumo da criação do multiverso, da estrutura co-criacional do multiverso nesse livro. Então, as primeiras 90 páginas são pesadas, realmente, mas são necessárias para vocês entenderem o que é a Ordem Volonandec, Lanonandec, o que é que é Miká, Metraton, e todos os projetos co-criacionais foram plasmados no multiverso de uma forma gradual ao longo do tempo e espaço. Então, esse livro, gente, ele é a base para os novos protocolos. Eles têm vários desenhos aqui, vamos pegar alguns mercados aqui, só para vocês, por exemplo, um tipo de desenho, são mandalas de conexão, captadas mediunicamente, sensualmente, em estado de transe. Então, todas as estruturas aqui representam chaves, chaves de trabalho para a meditação, chaves de trabalho para o desenvolvimento interno pessoal de cada um de vocês. Então, essa estrutura toda, ela é necessária para que vocês estudem, meditem, muito. Sim, o livro é da sono, mas quem não quiser encarar, vai ficar aqui. Ou vocês estudam, ou vocês estudam, ou vocês se fodem. Não tem alternativa. Nós temos vários processos vindo pela frente aí, a mídia já está comentando por alto de alterações climáticas e outras coisas mais. O Erkulov está aí, e outras coisitas mais, inclusive o flash solar. Então, eles já estão falando, por exemplo, o Pentágono admitiu a existência de uma ou mais naves-mães gigantescas orbitando a Terra. Então, eles estão abrindo informação para que as pessoas comecem a ter a separação de joio do trigo. E a separação de joio do trigo se reside a consciência. É tudo uma questão de consciência. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você desperta a consciência e você se liberta dos dogmas religiosos, sociais, políticos, etc., que nós temos nesse planeta de merda, porque não tem outra palavra, o planeta está uma desgraça. Não é culpa do planeta, é culpa dos humanos. Os humanos converteram isso aqui junto com os draconianos e os iluminatis, é uma desgraça. A verdade é essa. A maior parte das pessoas que conversam, ninguém mais tem saco para ir tocando a vida. Está todo mundo cansado, desgastado, etc. Por quê? É o que foi jogado no inconsciente coletivo. Por isso que eu falo que eu me isolei, que eu vi a soberania um eremita, justamente para não me contaminar e tentar fazer minhas coisas, continuar escrevendo o livro. Já estou com 300 páginas na continuação do livro na OSHA. Então, tudo isso são justamente material que está ficando para vocês irem estudando. mas especificamente o Supra Confederação, Ordem Lanonadeca, etc., é para vocês terem subsídios ascensionais, subsídios internos para o desenvolvimento de consciência e para o crescimento pessoal de cada um de vocês. Então, acredito que talvez até quinta ou sexta-feira a Eliane suba esse vídeo para a plataforma Grumon, e vocês comecem a fazer uso das técnicas que estão ali. Então, resumindo, o nosso grande problema hoje é a reabilitação cognitiva do corpo criogênico. Não adianta só despertar o corpo criogênico, retirar o corpo criogênico do estado de êxtase. É preciso fazer o alinhamento energético cognitivo com a realidade física. Outra coisa importante, de nada adianta o livro se não é sintonizado na cura quântica. Para fazer parte e usar esses protocolos, vocês têm que ter obrigatoriamente o nome do mentor de cura quântica. Não adianta sem a chave, que é o nome do mentor. Então, infelizmente, qualquer pessoa que quiser fazer esse protocolo, se não tiver o mentor, não vai a lugar nenhum. Eu estou dando curso de cura quântica há praticamente 30, 30 e tantos anos. Então, infelizmente, não tem alternativa. Quem fez o cura vai ter uma chance. Quem não fez, infelizmente, não tem. Então, os protocolos só funcionam mediante a ativação do nome do mentor da cura quântica, que foi passado no curso de cura quântica estelar pelo Shiva, Yasron ou Starher. São as três entidades que normalmente baixam no curso e fazem a ativação desse nome junto com a carta estelar. Então, quem não fez esse curso, não tem acesso a esses protocolos e não vai funcionar. Então, infelizmente, a situação está chegando a um ponto crítico. tá? Então, essa é a questão que eu tinha que compartilhar com vocês. Todos os meus cursos são presenciais, tirando um outro que é online, que são cursos introdutórios, é presencial. Energia tem que ser trocada presencialmente, não pode ser via online. Tá? Então, essa é a situação. A reabilitação do corpo criogênico depende das práticas internas de cada aluno para elevar o granite cognitivo, fazer o alinhamento do corpo criogênico, corpo murontial e todas as estruturas ligadas a eu sou mais ancoramento. Por isso, a necessidade do mentor da cura quântica para poder fazer a conexão de tudo isso. Tá? Então, tecnicamente, é isso que nós temos pela frente. Alguns dos mercabas, alguns das mandadas que estão ali, também dependem de quem fez o curso Voronandek. tem uma ligação de mercabas ali vinculados ao método Voronandek também. Tá? Então, há toda uma correlação. Então, tecnicamente, gente, os cursos que eu venho dando são uma preparação dentro da estrutura da geometria como portal para a Ordem para o processo ascensão. e não, o livro superconferência não existe em castigo e não há tempo para traduzir em castigo. São obrigados a aprender português de Brasil. ponto final. Não há outra alternativa. De a mesma forma que os filhos de puta em Estados Unidos sempre disseram que os maestros e tudo isso é em inglês, agora eu determino. É em português. Quem não quer? Que paciência siga sua vida. Os livros mais importantes estão em brasileiro, que é quase igual ao castigo. Não há muita diferença. Então, esses livros são mais de um ano e meio para fazer a tradução e publicá-los. Não há esse tempo porque é muito técnico. Portanto, vocês leem português ou se jodem. Foi bem claro e objetivo. Eu não vou andar adorando a píldora a ninguém. E é obrigatório que tenham o curso de cura quântica estelar 1 por el mentor de cura quântica. Quem não lo tiene não sacaná quando leer el libro que no tiene acceso a los portales que están nessas mandalas. Ok? Então, gente, para que vocês entendam, o corpo criogénico sendo retirado do estado de êxtase criogénico é uma coisa. Não significa que vocês se fundem com ele automaticamente. Por quê? no simulador quântico quando você entra você não volta se você não tiver um gradiente igual ao padrão de consciência de quando você entrou. Por quê? Porque o sistema de defesa protege o corpo criogénico de um entrante. Então, quando você tem várias encarnações na Terra, no corpo avatar terrestre, o teu gradiente como cai. Então, o simulador quântico não permite a tua reentrada porque não identifica você como sendo o próprio que saiu da rede neural do corpo criogénico. então, quando é retirado o corpo criogénico do sistema de crilêxtase, ele desperta sem consciência, como se fosse literalmente um corpo em coma. Ele está em coma sem inconsciente, o corpo astral dele volta, mas ele está em um estado psicótico porque ele está vinculado ainda a nós aqui na Terra. Então, ele passa a viver a realidade dele, mais a nossa realidade e todas as nossas encarnações anteriores a essa ou paralelas a essa mais os hologramas encarnacionais. Em outras palavras, a rede neurológica do corpo criogénico está vendo, por exemplo, 50, 30, 70, 80 filmes simultaneamente com as nossas encarnações terrestres. Tudo ao mesmo tempo gerando uma bipolaridade ou multipolaridade como vocês quiserem entender. Vocês estão entendendo a seriedade dessa problemática por isso que a gente fala em reabilitação do corpo criogênico. Eu nunca tinha comentado isso até então porque a gente vai devagar, vai aos poucos para não assustar vocês. Mas já estava na hora de soltar essa informação faz tempo, eu estou segurando faz um ano essa informação. Por que eu estou falando isso? Porque uma das funções que eu tenho fora do corpo aqui é justamente essa, ajudar na reabilitação. Por que muitas pessoas me veem dando aula extrafisicamente para ensinar vocês a como reabilitar do corpo criogênico? A gente não está sempre em combate combatendo o draconiano, nós estamos trabalhando na área médica, na área neurológica, fazendo reabilitação de um monte de gente, gente boa, gente com puta coração, puta potencial que está perdida aqui, nessa pirosca. Entende? então, infelizmente, tá? Todo o potencial que a gente conseguir através das meditações, do Tai Chi, do Chi Kung, da Yoga, da Kundalini, todas as técnicas, inclusive das aulas que o Terry dá, por que você acha que o Terry pega no pé de todo mundo e dá uma puxão de orelha? Vocês nem entendem, ah, o Terry é muito pesado, o Terry é muito rígido, porque se não tiver rigidez, vocês não saem dessa p... Entendem? Sem disciplina não há ascensão, sem disciplina não há como chegar ao corpo criogênico, olha o Terry aí por falar nele, não adianta, vocês têm que entender, ou você se esforça e tem disciplina para ativar o seu trabalho interno, ou você se fodeu e não sai dessa porra, volta a repetir, não adianta você estar com o corpo lá do outro lado desperto se a sua rede não é oroquia de ameba, ele não cola, imagina que você é um siriano, um aviário de 6D com uma rede neural de um coeficiente de 600, equivalente a nossa, e aqui tu é um porra de um palmeirense, um corintiano com a rede neural de QI de 50, como que tu vai fazer a fusão? Você vai chegar lá bipolar, multipolar, porque você vai começar a reviver todas as tuas encarnações humanas na rede neural do cara e o cara vai surtar, quando eu comentei em algumas lives tem um monte de corpo que a gente se suicidou é por causa disso. Coloca da tua forma de visão a questão das práticas internas de alinhamento energético aí, vê se dá. Olá, tudo bem? Tudo bom? Vem você. Estava falando do pessoal que, não sei se você pegou do começo aqui, a questão da diferença... Não, acabei de dar uma editação agora, acabei de sentar aqui. Legal. Eu estava explicando para eles entenderem a diferença entre rede neural do corpo criogênico e da meia humana. Que quando o corpo criogênico é despertado e o mental dele é recoplado, ele vê as nossas encarnações, a gente já viu como um sonho simultaneamente com um bipolar. e como a gente não tem energia, não tem combustível, a gente não faz as práticas internas, a gente não faz a purificação nossa. Sim, sim. E casa com o que a gente explica também. Sim? Casa com o que a gente explica. Não sei se você viu uma figurinha já. Tem alguns tratados taoístas, budistas. Você vê um mestre, né? Teoricamente, sentado, meditando, e sai um monte de cordinha dele com um monte de corpinho em cima dele. Isso. Que é a mesma coisa quando a gente vê o Buda, né? O próprio Sakyamuni, alguma coisa assim, e as 21 qualidades ou as qualidades que cada tradição dá. Essas qualidades, a mesma coisa que a gente explica quando a gente começa a cessar, abrir espaço no corpo para que essa energia a gente consiga trazê-la para cá. Porque o problema é esse. A maior parte da parte não consegue trazê-la para a Terra, né? Fica meio travada na placenta que eu falo da Terra. Fala pessoal, placenta, que é melhor que falar órbita da Terra que não teria confusão. A placenta etérica. Então, para o pessoal atravessar a placenta etérica da Terra, sair daqui, se não tiver energia sucessante no corpo físico, às vezes desencarna, mas não consegue passar da barreira da Terra. Porque a barreira é muito densa, muito compacta. E essa barreira, a gente está vinculado às crenças idiotas que a gente tem. Porque quanto mais crença dogmática, mais preso você fica no astral e no umbral. Porque as crenças são limitantes. Por isso que no budismo original, quando o Gautam me ensinava o caminho do meio, você tem que entender o equilíbrio. Entre o seu lado luz e o seu lado sombra. Todo mundo fala na luz, mas ninguém fala no equilíbrio entre as forças que a gente mesmo gera. Exato. Exato. Até porque a sombra, teoricamente, ela nem existe. Ela é um reflexo de alguma coisa. Reflexo do quê? Das nossas condutas. Basicamente isso. Do quanto a gente se apega em relação à matéria. É igual a Matrix. A gente explica de muitas formas. A gente pega pelo meio esotérico, vai de um jeito, pega pela parte que você explica, vai de outro jeito, mais pesado ainda. Mas quando a gente vai explicar isso de uma outra forma mais simplista, toda Matrix que o pessoal vende por aí é apego. É só isso. Porque a matéria cristalizada, que seria a energia de Oxalados dobrando na matéria tudo, é a cristalização. Então essa cristalização na matéria é a energia que a gente se prende a ela. Então quanto mais tempo a gente fica apegado a ela, mais tempo a gente tem que gerar aquela mesma informação. Porque a mente, que eles traduzem como Maia, Maia é matéria. Então a matéria que existe no mundo, ela é só formada ou cristalizada, coagulada, porque tem um pensamento individual e coletivo sustentando ela. Se ninguém sustenta, desmorona. É igual uma casa no meio do mato. Se não tiver ninguém cuidando com o tempo, a natureza come, ela vira pó. agora há pouco que eu falei para os alunos, eu provavelmente já devo ter comido alguma maçã que foi resultado de algum corpo meu ancestral que eu mesmo já morri. Porque se a gente pegar por aí, quantas encarnações a gente teve no corte? Se foi uma ou cinquenta? Ou mil? A Terra comeu o seu corpo, reciclou a tua energia. Você vai comer um alimento que foi vindo dessa Terra. Você vai comer um pedaço teu também no ciclo de tempos. Se for pensar em elementos microscópicos. Quando a gente fala isso no plano astral é a mesma coisa, quando a gente fala isso em outros planos. Então esse corpo criogênio quando a gente acessa, que seria o corpo de luz, aquela coisa que toda a pessoa explica, não adianta que a gente consiga tentar levar uma bagagem aqui da Terra que não encaixa naquele tipo de geometria. Então como é que a gente vai enfiar uma geometria que é densa, é pervertida num corpo que não tem uma conexão igual? Não dá. Então aí a gente tem que ter um corpo compatível. Por isso que tem as encarnações aqui. A gente, pelo menos assim, não entende como um mal a pessoa encarna ou deixar de encarnar. Quer viver no inferno 200 mil anos? Que viva. Não tem problema algum. Só que existem consequências para isso, né? O problema é o sofrimento que é gerado. Porque se a gente nasce com memória aberta, dificilmente você vai querer fazer a mesma cagada que você fez em vida passada. Então o pior problema é que entrou na placenta da Terra para dentro aqui, está atado à barreira. Está atado à barreira, vence a memória. Para rasgar a memória, o que os mestres ensinam, o que a gente pratica, por que leva muito tempo para desbloquear isso? Porque a memória não é informação. E o pessoal entende que memória é só o que você acessa de informação, tipo computador. Você pega o computador e enfia um monte de informação. Que nem inteligência artificial, né? Acho bem legal isso. O pessoal fala que inteligência artificial vai se tornar senciente, cognitivo, pipipopopo. Se a gente entender que inteligência artificial é só um bloco de informações, que é conhecimento puro, não tem empatia. Não tem como atingir um estado de consciência diferente pensando em extrafísico. Então a IA que a gente tem aqui hoje, ele é muito rudimentar quando a gente pensa em corpo sutil para esse tipo de coisa. Senão o ser humano só seria um bloco de informação. E esses corpos que são sutis que você está comentando, é a mesma coisa. Como é que um corpo sutil vai ser só um corpo de informação? Ele está lendo um corpo de informação que você explica dentro da horometria que seria o corpo voronal. Então se é o corpo voronal que é sonho, formação, até ali ainda vai. Dali para cima sem ter esse desprendimento que eles falam de abrir o coração verdadeiro, aquela coisa toda, que não é a frescura nem existe, a pureza do coração, aquela coisa. A energia da criança dentro do Umbanda do Candomblé, a mesma coisa. Na energia taoística e budista eles falam de intenção pura. Essa é a energia da criança. Você pode ser criança com 50, 70 ou 3 anos de idade. Se o coração abre, ferrou. Porque daí qualquer coisa onde estiver em volta é dissolvido, porque vem a própria essência de cima, né? Ela queima, ela dissolve. Por isso que quem se ilumina na Terra dificilmente permanece aqui muito tempo. Não dá. E depois de um tempo você vai desencarnar, seu corpo vai embora. Vai embora porque a energia aqui é muito densa, não tem como sustentar. Por muito tempo não. Só se você desdobrar que nem o Baba de Fez, né? Um dos mestres de Yogananda lá. Ou os próprios mestres de linhagem budista que eu conheci também fizeram isso. Eles chegam a um ponto que no momento desencarne, dissolve o próprio corpo. Então o corpo ele é transmutado, ele é dissolvido. Mas isso pra gente aqui é uma coisa meio mística, né? Mas os que fazem isso ainda conseguem cristalizar. Então a gente vê isso muito em tratados antigos budistas, taoístas, e o mais famoso que é o mais recente o nosso aqui foi o próprio Yogananda que menciona isso lá no best-seller dele lá do autografia de um Yogan. Ele fala que o próprio Sirio Ketzer depois que desencarnou no ato do desencarno dele que foi o mestre direto dele ele estava com um pouco de receio de morrer mesmo o cara já tendo se iluminado fazendo coisa que é miséria. Mas ele falou no ato da morte é igual o Chico gritando desespero porque ia morrer. No ato que a água bate na bunda a gente grita mesmo. Não tem jeito. Que é a nossa condição humana. Só que essa energia a hora que entra o coração deles está tão tranquilo que se eles morrerem eles estão de boa. Porque não estão atados ao apego das coisas. E esse corpo criogênico para ativar 100% se tiver apego à matéria como é que você vai estar num corpo que não tem condição de matéria? É que aí existe a questão não só do apego como as memórias que prendem a gente aqui que gera a incompatibilidade da vamos dizer assim de estado de lego para achar as peças de lego. Agora tem uma coisa interessante que eu estava lembrando daquela minha segunda encarnação que quando a gente trabalha com o Dalim normalmente todo mundo fala em manter ela no cardíaco mas eu lembro que a gente praticava ela na pitutária e aí que vem a conexão com as outras realidades e a fusão com os outros planos pela pitutária mas é muito difícil você chegar a esse estágio de concentração que é muito foda é disciplina por isso que não são trabalhos simples de ser feito e não acabam em um, dois, três anos que nem o povo quer tem muita gente que pede para a gente dar curso esse tipo de coisa mas olha eu respeito muito as traduções dos meus mestres físicos e espirituais nesse sentido porque a coisa que vira folclore que é muito fácil hoje em dia você tem quase implorar para o aluno querer fazer alguma coisa não é o contrário que era antigamente que a pessoa vinha e falava minha vida está aqui faz o que quer dela porque se a pessoa entende que você tem mais conhecimento para ajudá-la a sair do sofrimento se não tem humildade não acontece isso em qualquer linhagem pode ser magística alquímica qualquer uma sem o respeito não acontece nada e tempo para abrir espaço no corpo demora porque se a gente começa a fazer isso com quatro anos de idade quando a gente nasce num vilarejo numa montanha que tem algum mestre para guiar é uma coisa você começar a fazer isso com 20 é outra que foi o meu caso começa com 19 para 20 estou com 42 você começa com 50 e outro você começa com 70 e outro dá para realizar? dá a gente pega várias mestres inclusive tem uma bem conhecida dentro de uma tradição que eu pratiquei uns anos atrás que ela começou a praticar com 45, 46 mais ou menos assim com 54 ela conseguiu atingiu um puto de um estado de iluminação absurdo só que ela se enfurnou e foi praticar e mãe de família do mesmo jeito trabalhava do mesmo jeito só começou a fazer as imersões depois de uns 10, 15 anos muito bem feitas ela atinge um estado absurdo então a questão é o tempo e esforço de cada um que é de onde vem a palavra Kung Fu tempo e esforço Kung Fu não é artes Marcel Kung Fu é uma palavra tempo e esforço então quando a pessoa tem o tempo e esforço ela pode ser boa de Kung Fu na cozinha pode ser boa de Kung Fu em prática pode ser boa em magia a questão é o respeito que é isso que está faltando hoje em dia as pessoas têm muito apego à entidade muito apego até a prática ou um símbolo ou um desenho que nesse desenho que a gente posta essas coisas isso é legal para ajudar a despertar consciência esse tipo de coisa mas gerou apego ferrou tipo assim ah eu sou da lugar tal eu sou da tradição tal ferrou que a partir do momento que você se apegou já virou bengala e Gautama Jesus nenhum em lugar nenhum o apego gera estagnação não tem muita energia aí que vem é uma terra coagula é tipo água suja exato e é complicado as pessoas entenderem isso porque como eu vou colocar assim pela experiência que eu tenho tudo é movimento mas o apego gera estagnação então ao não haver movimento você perde a percepção a percepção está vinculada ao movimento as entidades a tudo que está no teu entorno por isso que eu insisto que ao uso do ancoramento junto às práticas internas movimenta muito mais rápido sem religião sem sim sem dólar a rometria não é uma religião é uma escola que você pega a ferramenta e usa pode usar junto com banda com a cabala com aquilo se quiser é integrar a ferramenta a serra prática é a mesma coisa é alterar o movimento sim por isso que se complementam as coisas mas o pessoal tem que respeitar a pilar tem gente que vem praticar e de repente vem de alguma tradição que nunca ouviu falar dessas coisas que a gente fala aí chega lá com duas pedras quentes na mão nem começa porque ela vai parar no meio não dura seis meses normalmente porque se a pessoa vem lá com um conceito enraizado de qualquer coisa que ela escute não é verdadeira a energia não se move no corpo eu falei agora há pouco pessoal tem uma coisa que é tão simples e ninguém se atenta ninguém mora sozinho dentro do corpo a gente está cheio de dévora então a gente não é um corpo só com uma alma aqui dentro isso é ensinado em tratados em tudo que a gente pratica e é a mesma coisa que você fala de uma outra forma quando a gente nasce aqui para o corpo exista a terra tem que movimentar a energia espiritualmente a nossa alma só vem aqui para animar isso e conduzir o corpo conduzir para a gente ter a experiência aqui na terra mas dentro desse corpo tem umas trilhões de espíritos vamos pensar assim se eu pensar em nível desde o supatome até em níveis mais próximos da matéria tem devas aqui existindo dentro de todos os cinco elementos básicos que a gente tem no corpo se a gente falar de mineral tem um deva que rege se a gente falar de água tem um deva que rege que é o equivalente aos orixás ou os elementos do budismo do taoísmo mesma coisa na alquimia na medicina chinesa os cinco elementos mesma coisa então esses devas eles existem eles são vivos então a gente não está sozinho no corpo se a gente se harmoniza com esses devas e aprende a se harmonizar com os devas externos que são os elementos da natureza é muito mais fácil chegar a isso que você está falando para a pessoa conseguir trazer essa energia para o corpo físico e depurando e se limpando até um ponto de desenvolvimento só que só pela parte teórica ou só pela parte no achismo ainda não rola porque não dá tempo do corpo se limpar o suficiente não tem como tem que ver uma questão que eu tento explicar e às vezes fica difícil uma coisa é você ter consciência outra coisa é você ter experiência as duas tem que se juntar então o que eu ensino é assim tu não tem tempo de fazer práticas por N fatores profissionais mas quanto mais você estuda quanto mais você aprende quando você sai do corpo você vai para um tempo que seja do ramatiz colocar em prática no plano astral aquilo então você está investindo no plano astral mesmo que no físico você não tenha acontecido por falta de dinheiro de tempo etc sim mas no plano astral você está indo então a prática você ler um livro aqui estudar seja a minha linha a linha de tem muita gente boa que tem livros maravilhosos sim qualquer coisa vá um tempo para técnico eu falei do ramatiz porque ele é forte de entrada a nível espiritual é fundamental é excelente então vocês acabam ativando no extrafísico no plano astral a parte acadêmica que vai fazer essa fusão com a outra realidade pós-clarejo solar é só um detalhe só um detalhe só entre em plano de aprendizado no astral sutil se não mentiu aqui em relação ao que está fazendo lógico porque se aqui já começa ah eu não tinha tempo para nada porra vão abrir tua capivara na tua frente e ir na tua cabeça e falar é teu tempo ali olha o tempo que você tinha você quer contar a hora que você tinha disponível é mais ou menos assim então quando a gente asma no astral quando eu vou para outro corpo fazer alguma coisa fora desse daqui não é muito não tem muita mimizice não é um padrãozinho um pouquinho mais reto o que você pensa e sente emana emanou todo mundo sabe que você está mentindo se você não está mentindo se você está falando a verdade ou não aí acaba a frescura exato então isso é um fator ou seja a gente não engana ele que é espiritual a gente se engana a nós aqui embaixo mas não ele é espiritual e aí entra a questão que todo mundo esquece quem é o nosso guardião teu barato teu exu teu apombagira que são quem te colocam a mão dentro de um ramatiz de qualquer tempo essa físico pelo merecimento de cada um e o merecimento se conquista aqui na terra pelo caráter pela índole exatamente isso aí tu tá fudido entende? tá e isso fica claro porque o umbral é sustentado desse tipo de coisa o que é que existe em umbrais? por causa de vício alguma coisa aí não adianta falar que não era o próprio André Luiz pegar no nosso lar não foi parar lá ficar fazendo uma estadinha ali no estágio não fez um estágiozinho rápido lá antes de ir lá pro nosso lar fazer o que? era um puta cara era legal mesmo assim ainda teve que fazer um estágiozinho pra depurar coisas que ele não tinha se observado aqui então se a gente não tem essa auto-observação essa parte interna bem desenvolvida a gente entender os nossos infernos isso que eu explico muito sobre os sete infernos são os sete estados de umbral que a gente fala dentro de linha oriental é equivalente aquilo é informado por padrões de consciência equivalente então você vai ter uma entidade desencarnada com um puta poder de energia na mão manipulando um monte de consciência de gente que está apegado àquilo que essas entidades vão estar ali pra depurar por isso que a gente fala que o mal não é bem um mal o mal é necessário pra que a pessoa depure aquilo que está faltando pra elas conscientizar do que é o bem então não é bem um mal o umbral é só uma necessidade pra pessoa reconhecer quem é o é na verdade o umbral é o nosso próprio reflexo exato coletivo indo por cima o povo desencarnado e o povo desencarnado então para as pessoas verem entendendo o que nós temos que colocar em prática é o que o mestre sempre falaram horário e vigiai mas assim não da boca pra fora do processo interno então se cada um conseguir pegar vai que seja meia hora por dia 40 minutos por dia uma meditação qualquer linha que seja não precisa ser da harmonia qualquer linha que seja é começar a acalmar a mente acalmar a consciência e a se conectar com a família de vocês é isso que eu quero que vocês entendam não se trata da rummetria não se trata do Rodrigo Romo tu pode escolher qualquer escola do Yogananda etc, etc como um ferro uma ferramenta uma muleta que seja no começo pra você aprender a conectar com a tua própria hierarquia sim, sim de qualquer linhagem assim e mesmo do Yogananda de qualquer outro mestre se a pessoa não tiver amor pelo que ela está fazendo vai cair na ilusão que é o que eu vejo mais acontecer é o que eu penso ah, eu vou lá fazer criar eu vou fazer suas práticas aí eu vou lá pra escola do budismo aí chega lá fica dois, três meses seis meses quando dura um ano e meio é muito aí enjoou, né acabou a alegoria tipo o filme que passa na TV acabou a atratividade do filme vai querer pular pro outro não consegue se desenvolver a parte boa por exemplo prática interna rometria outras filosofias que não seguem cultos vamos dizer assim específicos dá pra trabalhar tudo em paralelo então quando a pessoa aprende uma ioga um ticum um taiti rometria qualquer outra coisa ela consegue colocar isso dentro daquilo que ela já está praticando agora muitas vezes é proibido ou alguns mestres de traduções proíbem a pessoa de fazer mais de uma coisa como muita gente vem me procurar até uma amiga nossa em comum que veio chorando um tempo atrás ela foi entrar numa escola dessa e a pessoa falou que ela não podia entrar porque ela via espírito eu falei não é gente eu fiz questão de ligar pro monge do lugar lá e falar com uma das pessoas daquele lugar eu falei vocês estão ficando louco eu falo pra pessoa procurar pra vocês vocês falam um negócio desse tem aquela evidência como é que você fala que ela não pode praticar porque ela está vendo espírito você tem que explicar pra ela que a função não é ver espírito que ela vai fazer mas não quer dizer que ela não possa ver é porque tem algumas tradições que ver espírito eles estão cagando pra isso vamos dizer assim muita gente vai nessa pegada só porque quer ver espírito que é o supra-sumo né exato hoje em dia pra abrir e ver espírito e não é isso tá longe de ser isso se ver espírito fosse bom não conhecer tanto o médio que tá sofrendo até hoje né as pessoas fazem uma salada você comentou uma coisa importante tem muita gente que faz curso comigo achando que a partir disso vai ter evidência e a evidência não é objetivo gente é uma consequência do teu crescimento interno e na verdade assim quem tem evidência às vezes não é muito legal não porque vê coisa que não quer ver nem precisa ver terra a terra é o que mais tem até o sensor o sensor lá daquele caso da tela você viu aquele videozinho até o sensor da tela tem que ter que ter um difunto imagina a pessoa que tem medo de ver sangue que tem medo do próprio inferno quer dizer tem medo do próprio sofrimento que tem ou viu alguém na família com doença que nem eu vi minha mãe e meu pai morreram de câncer quando eu comecei a trabalhar com atendimento eu que não aprendi a lidar com isso não pra ver se você põe a mão alguém que tá na mesma condição se você puxar o sofrimento da pessoa ferrou aí a pessoa quer ver espírito né acha que é tudo festinha não do mesmo jeito que você vê você é visto se você não aprender muito bem os filtros internos e limpar os teus inferninhos internos primeiro espírito se tiver do teu lado ali que pedir ajuda você se caga de medo ou vai virar refém de alguém depois né que aí vem o famoso espírito faminto vão fantasiar de sangue irmão entre os zombeteiros e os zombeteiros também se disfarçam de chopades de draconianos de igreja e tudo isso e o cara surta sim porque eles buscam na memória da pessoa os piores medos que ela tem em plasma que é o que muito médio antigamente na época de algumas inquisições aquela coisa toda tinha muita gente com medo de unidade que via espíritos e tinham medo daquilo que via aí o que acontecia as pessoas desencarnavam e pegava esse medo aprendia a ler a memória das pessoas e pegava tem medo de lagarto então beleza pessoas plasmavam como lagarto ah se tem medo de cobra plasmavam como cobra ah se tem medo de isso sei lá um panda aí as pessoas plasmavam como panda é igual no Brasil no ocidente o povo tem medo do capeta do demônio só que nem entende que demônio é uma palavra que vem do latim que significa conhecimento então eles endemoniavam o conhecimento conhecimento impede que as pessoas sejam dominadas então quem quer que as pessoas não tenham conhecimento quer dominar as pessoas então eles davam o nome de demônio aí criaram o capeta de chifrinho que nunca existiu nunca existiu por que? estava na constelação de touros então eles deram o capeta de chifrinho por causa da constelação de touros só que eles não entenderam na época que isso vem de linha do oriente quando eles usavam aquela status que você conhece já viu também daquelas entidades com chifrinho por que? era da mesma época da mesma geração que tinha a ver com constelações não tinha a ver com bicho de chifrinho os espíritos desencarnados que já tem uma energia já sabe lidar com a forma que está plasmática eles vão buscar a memória da pessoa qual que é o teu inferno? é esse que eu vou te dar de presente e plasma na frente da pessoa fica refém exato é gente a gente tem que estudar a vida é um estudo constante não tem jeito quanto existe uma frase que conhecimento te liberta agora te liberta desde que você sabe usar bem o conhecimento infelizmente tem gente que não dá pra fazer merda né aí é outra história tem que lapidar em sabedoria que meus mestres fala transforme conhecimento sabedoria sabedoria iluminação aí a gente começa a ter um mundo um pouquinho mais pacífico conhecimento por conhecimento tá esse filme famoso eu não fui ver não mas filme famoso do cara da bomba atômica não sei o que pô um conhecimento fodido lindo e maravilhoso poderia ter dado energia limpo para o mundo inteiro aquela coisa coisa que a gente estudou na época da escola nenhuma novidade até aí mas usar o que? pra matar gente pra conquistar pra disputar por que? é a energia mais primitiva a energia mais primitiva do ser humano é guerra guerra se matar essa ideia é a energia mais extintiva é tipo um leão no meio do mato que cata a gazela estrangula ela e mata ele tá agindo pela natureza o instinto mais primitivo é a conquista de território e a conquista de um outro ser você comer a essência de um outro ser não tô falando comer carne ou comer planta não ganha mesmo pensando em questão de espiritualidade na parte de energia vamos pensar assim mas esse bom o que as pessoas tem da parte extintiva que é bem precário e é triste porque realmente é uma coisa que pra mim é difícil sabe sempre foi difícil aceitar entender esse sentimento primitivo pra mim é uma eu vejo como uma decadência da cultura e da consciência do homo sapiens é foda é triste porque aí eu vejo tanta gente com potencial que eu conheço que se perde por esses instintos primitivos sim porque são os mais fáceis de satisfazer porque o outro que é espiritual por conta da geração que a gente está agora em relação a terra o sol central as yugas os cítulos da terra antigamente era muito mais difícil uma pessoa se iluminar por incrível que pareça porque você tinha muito pouca gente em relação ao sol central conseguia receber esse tipo de energia direto no corpo físico hoje em dia o que mais impede disso são os apegos são os condicionamentos e é o que mais a gente vê o meio midiático fazendo eu te entendo porque eu sempre sofri isso desde criança as mesmas coisas primeira vez que eu conversei com um espírito com 5, 6 anos de idade eu perguntei o que eu vim fazer na terra foi a primeira pergunta que eu tive juro por Deus tinha duas pessoas de prova então a partir dali essa questão da violência da agressão as pessoas hoje em dia infantilizaram isso como se você falar um palavrão você tomar uma taça de vinho você gostar de alguma coisa divertida na terra te colocasse como inferior então a partir da idade já fudeu porque a parte religiosa virou apego a você ser ultra bonzinho bonzinho e essa bondade é falsa porque a pessoa por dentro tá toda corrida então é muito melhor eu pegar um cara na roça fuma mas que eles fumam de corda que só Deus sabe que tem no dentro de trem toma uma talagada de pingo é banha de porco não sei o que lá tá com 92 anos rindo sem nunca te prejudicar ninguém e ainda que eu pegar esses bando de doido da cabeça sai desses templos loucos que zootérico e que a pessoa tá toda deformada por dentro que ela quer desencarnar ela vai se dar com todos os apegos e medos que ela criou não tem o que fazer é e é uma coisa curiosa por exemplo conheci muitas pessoas só conheço né que se auto denominam magos magos cada viagem na maionese que eu vejo esse pessoal cada merda que eu ando fazendo caralho o que que eles aprendem mas aí você explica é não mas daí você se responde o instinto primitivo qual que é o instinto primitivo mais básico instinto de reprodução celular as nossas células querem se reproduzir constantemente se elas não se reproduzirem elas morrem então não tem perpetuação da espécie o instinto mais básico reprodução humana então os seres humanos golfinho lontra enfim tem vários animais que fazem sexo por prazer não só por reprodução é o caso do ser humano mesma coisa então a gente tem também essa energia disponível que é a mais forte que a gente tem no corpo humano pra poder fazer certas coisas só que a gente ao mesmo tempo é sem ciente então a gente não é igual o bicho que busca só o instinto do prazer ou o instinto de reprodução celular que nem uma ameba que você falou né se for só no instinto de uma ameba é só reprodução celular então aí bate certinho só como a gente é sem ciente a gente tem condições de buscar o que está além de prever de ir pro futuro entre aspas né ou pro passado então a gente consegue ter uma intenção que vai criar uma situação futura pra alguma coisa o bicho não faz isso ele guarda alimento porque sabe que está mudando o clima então ele tem o instinto direcionado pela própria energia da terra o ser humano não ele é guiado pela terra que é o instinto mais básico primitivo e ele é guiado pela energia do céu equilíbrio do céu e terra esse é o caminho do meio que é ensinado em algumas traduções antigas que é a chama do cardíaco unificação do céu e terra na magia triângulo de baixo de cima o que é o triângulo de baixo de cima base da coluna e atrás da cabeça as duas válvulas que a gente tem então a energia da Kundalini ela está toda dentro da coluna tanto é que é o único lugar que a gente quebra quebrou morreu você pode transplantar um coração fazer o que quiser quebrou a coluna fim de jogo aqui porque a energia vital está ali toda a energia circula dentro da coluna e Kundalini que é vendida hoje em dia como se fosse uma cobrinha na coluna e nunca foi só que pra ensinar isso e abrir você não pode dar uma meditação da Kundalini isso não existe não existe meditação da Kundalini não existe prática da Kundalini específica o que existem são traduções de yoga que chama Kundalini Yoga é uma tradução de yoga pra movimentar essa energia crioga é uma tradução de yoga as práticas internas é uma tradução oriental então toda tradução ela vai ter um monte de canal pra trabalhar no corpo se você estourar o canal na hora errada que é o que alguns algumas pessoas eu sei que faz isso num forceps pode enlouquecer a pessoa literalmente a pessoa dispara a fusa a tela búdica a tela búdica vai pro saco a coluna dela começa a atrofiar e normalmente a pessoa ou fica louca ou começa a ter doença em cima de doença por que? você estourou o canal no bloco errado aí a pessoa não teve tempo de preparar a hora que ela abrir determinado inferno dela imagina você ver o sofro que nem simplificando então eu estava praticando isso há muito tempo atrás uns 15 anos atrás eu comecei a ver coisas de outros tempos e teve uma imagem que me foi mostrada e eu senti tudo no corpo foi uma época lá em que o povo estava defendendo um vilarejo e sequestravam pessoas e estavam ajudando vamos dizer eu em criatura estava ajudando a defender algumas coisas sequestraram enfiaram numa caverna eu vi arrancar cada pedacinho arrancar as unhas pedava o corpo até a quarta cabeça se você está apegado a isso você sente no corpo aqui aí você toma no rabo porque vai vir doença depois então estourar canal na hora errada dá merda grande então todo esse instinto de maldade é instinto primitivo a gente como sem e ciente no meu entendimento e está tudo dentro você explica também da rometria mesma coisa só que de outras formas ou seja a ativação da cunaria de forma errada gera um traçamento com aquela realidade vai e traz o corpo daqui porque se você não tem a memória aqui e agora ela não está alojada na doença então você não tirou a causa a causa está lá só que você vai ter um tempo necessário ou no corpo físico ou em outra encarnação ou no plano astral dependendo da pessoa de desenraizar isso do corpo para que não traga de volta porque aquilo ali vem de uma emoção de alguma identificação pode ser um sofrimento um trauma de repente uma pessoa na vida passada foi estuprada molestada ou que foi enfiado uma espada dentro da pessoa então se ela trouxer essa memória de uma forma errada para cá é pior do que não ter porque se ela vem infiltrada tem porque vem infiltrada então não adianta forçar a memória errada por isso que é complicado aí entra com o instinto primitivo de novo porque a pessoa vai começar a entrar em sofrimento ela entrou em sofrimento as células vão travar começa a vir as coisas ruins para o corpo e o corpo começa a entrar em estado de morte porque a consciência da pessoa não quer estar mais no estado de sofrimento de novo né e começa a voltar no mesmo estado até morrer de novo vê isso no astral voltar para cá de novo aí vai ter que limpar de novo tem que fazer caraca é entrelaçamento é eu nunca tinha avaliado dessa forma que a ativação errada da Kundalini pudesse fazer esse entrelaçamento com vidas conheço pessoas que surtaram legal ficaram loucas teve algumas pessoas tiveram função sempre eu nunca tinha sabe pensado no porquê do surto agora tu está me fazendo imagina que a coluna imagina que o meu dedo é coluna então cada vértebra da coluna vamos imaginar que tivesse polozinhos ali todo o sistema nervoso do corpo passa na coluna sem exceção então a partir do momento que você vai subindo a energia vai mexendo naqueles canais se a pessoa sabe fazer isso não por artismo você vai ajudando a pessoa dentro do tempo dela se você não sabe fazer isso você mete a mão na pessoa de qualquer jeito seja um alquimista magista qualquer pessoa que vai iniciar mesmo caso daqueles amigos que a gente ouviu falar uma das vezes que a gente foi jantar junto o pessoal estava comentando não vou citar nome de ninguém mas que teve pessoas que foram iniciadas em reiki que fizeram a mão a pessoa começou a sonhar com besteira com pornografia enfim então tem uma galera que vai mexendo o corpo dos outros mas não conseguiu se limpar o suficiente para meter a mão na pessoa aí parte da energia da pessoa um tempo vai ficar circulando na outra ali porque a pessoa vai criar uma idolatria perante a pessoa o que acontece com o galinho da pessoa ferra começa a entrepassar o corpo da pessoa ou físico ou de quem está sustentando a pessoa e você sabe que está sustentando a pessoa é que está a gente sabe quem é aquela pessoa que está dando a iniciação que está pondo a mão na pessoa o que está por trás dela ela deixou isso claro porque se ela deixar claro e falar que sustenta as leis de Micael ou alguma coisa nesse sentido e ela afirmar isso ela vai ter que segurar a onda depois porque se deu o nome de uma entidade que não permite que seja usada ou manipulada pessoas e ela der o nome começar a fazer isso daí está ferrado porque não está agindo com intenção pura com amor do coração a energia dela a própria Kundalini dela vai atrofiando ela atrofia então normalmente a maior parte das pessoas chega no plexo para cima que trava não consegue abrir porque não consegue passar e o estágio da humanidade atual está até no máximo no cardíaco a maior parte das pessoas poucas abrem literalmente tudo e isso não dá para ser no fórceps se for no fórceps vai desencarnar e vai tomar porrada porque vai cair no que a gente estava falando no começo vai botar toda essa identificação e a causa lá de trás não foi resolvido exato é uma questão então eu pergunto quem pode nos iniciar cada um se inicia a gente pode dar caminho fórmulas todo mundo pode iniciar todo mundo a questão é o que quem vai iniciar e como vai iniciar vai criar uma que você fica refém da pessoa tem gente que pede ah mas quem vai iniciar como se fosse é como se uma mulher se estivesse desconectada de alguma coisa ela não está desconectada ela só precisa de recordar o que ela esqueceu recordar e alguém que mostra o caminho mas cada um faz o próprio caminho são fórmulas são métodos a iniciação é uma transferência de energia quando eu vou dar iniciação para algumas pessoas dentro de prática interna é um processo é um processo interno só que a pessoa não sou eu que inicio eu transfiro uma energia só que eu tenho que ensinar para a pessoa uma série de preparos que ela tem que fazer isso leva tempo normalmente é de um ano dois anos dependendo da pessoa para ela ter espaço no corpo para que a hora que tenha o processo que não é nem ritualístico é uma transferência de energia então a gente tem que pegar uma parte dessa energia e transferir para a pessoa é como se você pegasse um transformador que era 110 volts você vai instalar um transformador novo na pessoa só que ela tem que ter espaço para o cabelo transformador novo então eu vou colocar um transformador onde está 110 vou colocar um de mil volts só que se ela não tem espaço para cabelo de mil volts no corpo vai queimar o fusível então não tem para onde passar essa energia aí eu posso lá e fingir que eu estou iniciando se eu quiser tipo mentira que é o que muita gente acaba fazendo vai e mente para a pessoa o que quiser e a pessoa não tem esforço nenhum para fazer nada se ela não tem esforço nenhum para nada vai voltar para os mesmos hábitos e vai continuar do mesmo jeito só que aí a pegada é a pessoa que fez isso aí começa a danhaca toda que é refém em cima de refém do mesmo jeito que a pessoa iniciou uma hoje vai acabar sendo iniciada no outro dia vai acabar na outra e aí vira essa suruba que é iniciação por apego e não para liberar a pessoa é que tem gente que quer iniciação por poder é diferente é é poder é ganância é o instinto primitivo para dizer que tem um poder é o maior poder foi o Chico Xavier que manifestou aqui caridade, amor e compaixão compaixão aquilo é poder fazer o que ele fez aguentar o trânsito que ele aguentou físico e espiritual aquilo é poder para mim agora levitar essas coisas todas faz aqui o povo de inglês é um mestre antigo acho que foi lá do século que falava isso lá do sul que ele falava que fruta árvore que dá muita fruta é sempre apedrejada que as árvores boas são aquelas que estão inquietas que dá fica ali centenas de milhares de anos não dá uma frutinha ninguém taca pedra ninguém quer cortar ela fica na dela essa vive muito árvore que dá muita fruta muita flor alguém vai lá e taca pedra porque não existe o respeito espiritual pela coisa sem o respeito pode ser você dando a iniciação de geometria quantos anos a gente conhece? mais de 10 anos seja você dando a iniciação ou todas as linhagens que eu já passei ou qualquer outra que eu vá passar futuramente que eu queira nessa encarnação qualquer outro plano sem o respeito não existe e isso que eu estou falando para você é a mesma coisa que eu já falei em vídeo meu para quem às vezes fica jogando aquela coisinha que eu detesto tem gente que passa mensagem para você falando de mim ou passa mensagem para mim falando de você está perdendo o tempo eu já cansei de falar que eu não critico gente aqui e quando eu tenho que criticar é direto para a pessoa muito menos em vídeo então tudo que você faz para ajudar as pessoas a saírem do sofrimento depende delas manifestarem isso a não ser que você vai carregá-las nas costas depois de morto e qualquer tradição que prenda pessoas e não ensine a sair não ajude a unificar dentro da homometria quando a gente conhece é a principal função você fala de tudo como se você estivesse unificando traduções unificando coisas para ajudar as pessoas a usar a ferramenta que elas quiserem mas sem respeito não diuta nada serve para muita coisa então seja na homometria em qualquer lugar se não tiver respeito não vai ter iluminação nunca e as próprias hierarquias não respeitam a gente porque uma coisa é ação e reação para uma hierarquia te respeitar você tem que ter o respeito por toda aquela hierarquia lógico com certeza isso é um princípio básico respeito e o respeito não é ter medo não é ser idólatra é apenas respeitar a posição de outra pessoa e aceitar que aquela pessoa aquele ser tem aquela ideologia aquela mentalidade é o caminho dela e você está no teu e cada um é um ser humano é um indivíduo e tem as suas personalidades e responsabilidades ninguém precisa de sentar em algum trono e deixar de ter a vida de sentir prazer de fazer o que gosta para se iluminar não é nesse sentido e as pessoas às vezes querem idolatrar tipo assim vou pegar o Rodrigo vou ser de exemplo aí a pessoa ah o Rodrigo o Rodrigo de vez em quando fala de vinho tá mas ele fala de espiritualidade e ele age dessa forma sim ou não é a primeira pergunta que eu faço sim ou não ele age da forma como ele está falando ou não seja no curso ou fora do curso quando a gente começou a conversar eu fui jantar com você sei lá do mesmo jeito eu estava no curso eu falei beleza esse daí não vai tentar iludir ninguém eu sempre prezei em todas as tradições que eu fiz porque eu já caí no ilusão também quando eu comecei a praticar a gente conhece pessoas aí que só por Deus eu sempre olho a pessoa estou cagando com a parte espiritual dela no começo o primeiro ano que eu conhecer alguém eu não quero nem saber da parte espiritual dela quero ver o comportamento humano quando a pessoa está lidando com as pessoas aqui se as pessoas estiverem legais aqui dificilmente não vai estar lidando bem com a espiritualidade que é uma continuação é isso que eu falo o pessoal fala para mim que desce no umbral que resgata a gente mas está do outro lado da rua está vendo uma criança passando fome no semáforo e tem coragem de falar a mãe abriu as pernas porque quis como é que fala para mim que está resgatando alguém no umbral não dá não tem condição não bate não encaixa é verdade é foda é complicado eu sinceramente conversando outro dia hoje estava conversando com um senhor de Brasília que se projeta muito a gente estava questionando muito sobre essas operações que a gente faz no plano astral aqui e ali do que é real do que é holograma até que ponto a gente tem que fazer a nossa parte interna em paralelo com a ajuda ao próximo chega uma hora que a gente fica meio perdido de tanta ação de tanta coisa que vem com a gente mas é porque o pessoal tenta vender na mídia o que é essa ajuda e não tem como vender isso a melhor ajuda que a gente dá para a nossa família é a primeira e família não significa quem nasceu junto com você ou não família é quem está perto então seja irmã irmão pai mãe tio filho ou amigo é o principal a espiritualidade começa a se manifestar por ali que a maior parte das pessoas que encarna com a gente é alguma treta que tem aí ou para te ajudar ou para tentar desfazer alguma coisa então ali você já consegue observar uma boa parte dos teus infernos que as pessoas que convivem com a gente vão olhar só os nossos erros dificilmente vão olhar os nossos acertos é igual casamento passa um tempo você começa a ver os erros no começo ninguém vê então a parte espiritual é uma coisa no começo é um pé atrás e tentar entender a percepção das pessoas do que elas estão querendo nisso então para quem se projeta ou não está aqui na terra ou não o comportamento da pessoa aqui abre muito mais porta para ela depois espiritualmente do que aqui se comportar de uma forma não vou nem falar ilusória mas fantasiosa porque a pessoa começa a acreditar tanto naquilo que ela está fazendo que depois que ela desencarnar até desenraizar isso da cabeça dela vai ficar muito tempo tentando entender o que fez aqui e aí é o que a gente vê pessoas que desencarnam fica aí eu conversei um tempo atrás ajudando na época eu ajudava no centro espírita uma média incorporou lá e na época eu estava ajudando a coordenar foi conversar com a pessoa que estava incorporada era uma entidade que nem falava mais a língua que existia aqui hoje em dia estava 5, 6 mil anos perdida elas falam como tudo pode? sim, ela entrou numa linha de tempo aqui numa faixa dimensional porque ela ficou vagando como se ela estivesse naquela época e aí foi conversar você tem que fazer o que? puxar a energia tentar entender o que está falando entrar no fluxo mental para poder ajudar para poder traduzir aquilo e ela entender que ela está numa geração diferente para ela atravessar um fluxo de mente que ela não entende porque criou tanto apego e tanta ilusão aqui que ferrou e tem muita gente nessa muita gente nessa nossa realidade que vai ficar nesse apego aí infelizmente e é triste porque é o instinto que você estava falando deixa triste mesmo mas ao mesmo tempo é uma escolha é sempre uma escolha sempre foi uma escolha porque quem foi o primeiro que errou eu perguntei isso para tanta gente de monja mestre sacerdote e inclusive espírito mas é lógico para espírito não vale a resposta mas eu sempre perguntei tá beleza vocês sabem sempre que karma é ciclo de reencarnação já está errado porque karma significa ação que vem dos sonhos que não são só significação nada além reação é uma consequência da física da espiritualidade de qualquer coisa no universo são as polaridades toda ação tem reação agora eu pergunto no ciclo kármico de reencarnações quem foi o primeiro filho da puta que errou então desculpa a palavra mas é verdade quem foi o primeiro filho da puta que errou que brincadeou o negócio todo não tem simplesmente não existe o primeiro filho da puta porque não teve erro o erro é sempre o nosso apego quanto mais você fala isso sempre né quanto mais tempo as pessoas permanecem encarnadas e reencarnando por apego é o ciclo mais tempo a matéria permanece aqui e mais tem energia da pessoa que é na verdade uma programação randômica tá sempre repetindo e são as escolhas exatamente a repetidora de informação as nossas escolhas que fazem aquilo se repetir então a queda do sequenciamento depende do nosso despertar de consciência só que aí vem o que eu explico para as pessoas é mais fácil ficar assistindo Netflix do que fazer uma prática interna e aí não adianta mentir depois que sai do corpo não é mais fácil focar da vida alheia do que fazer o processo interno e essas escolhas fazem você ficar preso no processo é e antes o pessoal falar processo interno o que vocês fazem não não é o que a gente faz é qualquer coisa que tira a pessoa do sofrimento seja um médico no hospital que nem o Juliano que é aluno seu e meu pô o cara vira 48 horas no hospital eu falei previsto você vai morrer cedo você tá com 30 anos de idade você tá com cara de velho já porque não dá aí já é sub-humano mas são mestrezinhos que estão ali também fazendo a parte deles estão fazendo então você vê uma pessoa dessa não tem nem como falar vai praticar mais do que você tá não tem como porque a pessoa já tá no tábua mas vai chegar um momento que tudo tem o seu preço então tudo que é em excesso satura né a oxidação vai lá para cima e o corpo pena e como a gente é uma comunhão de muitos espíritos não tem muito jeito se a gente não respeita os dévores internos os externos vão cobrar o preço porque o interno vai morrendo e aí esse estado de consciência coisa toda só ficou na teoria que a pessoa não teve ação em vida para que a reação já seja pura em relação àquilo que estava causando sofrimento então esse negócio de débit crédito essas coisas eu não acredito muito nisso não mas existe um fato a gente tem uma energia estando usando um corpo físico astral essa energia está aqui a partir do momento que eu gero uma intenção e formei um pensamento esse pensamento gerou uma ação a energia da ação não tem parte de mim como se fosse meu CPF cósmico então esse CPF cósmico que vem desde a fonte tem a minha ação gerada essa ação gerada que eu fiz aqui nessa linha de tempo e nesse processo aqui da Terra tem que ser limpo pelo padrão de energia que eu tenho a energia foi humanada perto de mim e é isso que o pessoal demora para entender então não tem nada errado no universo está tudo muito certinho só que você tem que botar as peças no lugar se não botar as peças no lugar o universo vai constantemente buscar o auto equilíbrio que assim como o nosso corpo vem uma bactéria você também é imune ativa ela vai lá combater o universo é igualzinho ele vai buscar o tempo do equilíbrio desequilibrou ele passa o fogo exato e é que as pessoas entendem que basicamente é tudo um padrão de energia se você não tem padrão de energia vamos dizer vamos pegar um exemplo Yogananda está vamos dizer numérico tecnicamente está em 7D aí você é um devoto do Yogananda mas você não construiu energia para chegar até ele você sempre vai ficar abaixo do padrão dele devocionalmente tu nunca vai se conectar à rede neural dele porque você está numa profissão devocional querendo ser Yogananda mas você não é Yogananda exato tem que seguir o ensinamento dele e não o exemplo dele porque ele é uma personalidade ele é uma figura que encarnou o caminho que ele ensinou é uma coisa agora querer ser ele é outra bem diferente não dá certo não dá certo não dá o Daltano já falava a mesma coisa não tem como você falar o que é iluminação não tem como você mostrar o que é iluminação a pessoa tem que seguir o próprio caminho que você pode fornecer essas ferramentas fórmulas asanas pranayamas respirações símbolos mercabas aí cada um vê no jeito mas a forma como vai utilizar isso daí sem a pureza de intenção e na matéria existir respeito tanto pelo que aprendeu como pelo que vai utilizar disso como é que quer ter confiança na espiritualidade não casa porque isso só vai acontecer aqui na Terra e aí de novo desencarna e vai parar lá no umbral fala que não sabia que não podia que não era bem assim não adianta nada falar, falar, falar e mano tá vibrando no corpo é pra lá que vai não tem muito o que fazer porque a entidade tá cagando porque a gente fala as entidades sutis não tão nem aí o que a gente tá falando é do pensamento pra cima então é do que você tá pensando que você tá vibrando é isso que importa em planos dimensionais que são mais sutis agora plano mais denso você faz o que quer se quiser ir pro gordelzinho lá no umbral fazer sacanagem vai cada um tem essa opção é extinto é exato são as nossas opções são as nossas escolhas então eu acho que as pessoas têm que realmente focar nisso quais as escolhas que elas querem dentro do tempo que resta pra cada um de nós e ser responsáveis por essas escolhas e amigas também o que custa ser amigo hoje em dia tem tanta gente não importa como a gente fala eu de vez em quando falo meus palavrões aqui brinco, tiro o sal não vou ficar me comportando como oriental com turbante na cabeça não faz sentido isso nessa encarnação não casa a informação entendeu que as pessoas pra ver é uma coisa que fica mais divertida tem uns lugares que eu frequento pra ajudar as pessoas que é lugar voluntário a quantidade de gente jovem quando a gente começa a falar de uma forma mais aberta e não toda a BNT da VNT a gente começa a falar um pouco mais eles vêm pra escutar vêm pra conversar vêm pra trocar ideia e muitos acabam sendo ajudados porque começa um caminho e entra na internet vai pesquisar na primeira coisa YouTube aí escuta um monte de coisa que a gente sabe que é pra vender alguma coisa não vai ajudar a pessoa a sair de sofrimento e aí passa um tempo nisso e isso volta mais machucado aí os pais depois vêm conversar que tem que mandar pro psicólogo e oba tudo é válido mas tem que tomar muito cuidado com o meio espiritual hoje em dia pra vir primeiro que é isso que eu acho que é o mais importante e me corrija se estiver errado ver quem é a pessoa que tá ali se ela é humana se ela tá se comportando como pessoa não é no teu caso às vezes o negócio se ela se falar pra canada pô a pessoa é humana ela tá comportando do jeito que ela fala que faz sentido isso entendeu é a mesma coisa que eu faria é a mesma coisa que eu faço então casa com o meu estilo de vida físico e espiritual agora quem quer ficar sentado numa cadeira de olho com turbante na cabeça pra falar o que as pessoas tem que fazer da vida não vai pra cachoeira não vai pro mar vive lá cercado de gente em volta eu prefiro viver cercado de natureza e de gente em volta quando a gente pode meditar junto praticar fazer o útil a Mariles e a Munhoz Vitória estão pegando pra gente fazer algo na canastra quantos quiser deixa a gente marcar acho que eles são rumo numa data em setembro eu acho acho que é final de setembro dá um toque porque o meu problema é mais empresa se dando tempo se não me engano ia ter um curso de xamanismo do Efraim e eles querem emendar algo assim não lembro direito pra gente troca uma ideia ou a gente arma alguma coisa também vai faz alguma vivência tem feriado em outubro tem feriado em novembro tem que ver onde eu voltar nessas datas eu tô falando nenhuma coisa nunca sei o meu problema agora é uma empresa que consome mais tempo né mas a gente arma assim quando quiser a gente faz alguma coisa dá para fazer uma vivência eu entrei numa agora de abrir vias lá em entradas via de escalada na rocha né então eu vou também o quinto e sexta pra fazer duas ou três vias grandes tô vendo aí o que que vai acontecer não é bom mas o pessoal tá falando que vai acabar o mundo em outubro né então já aproveita faz anos de novo é que nem o Highlander a gente tá que nem Highlander já passamos dos 40 pelo menos os 80 a fim de mundo a gente já viu não é que o que eu falo pras pessoas que essas informações tem aí elas são basicamente pra baixar nossa frequência pra deixar a gente desesperado agora você acha que o povo ia estar investindo nessa montoeira de dinheiro fazendo essa montoeira de guerra se fosse acabar alguma coisa amanhã pelo amor de Deus eles não iam estar investindo tanto dinheiro recurso e energia pra fazer o que estão fazendo agora pra acabar de um dia pro outro pelo amor de Deus o pessoal precisa pensar e falar esses trecos né que tem mudança sempre tem vai ter e que tá na merda esse negócio todo sempre teve também pelo menos a gente não pegou o primeiro nem segundo ainda né as gerações mas se a gente for pegar e pensar na época dos nossos pais e avós o mundo sempre teve crise sempre a crise do oriente médio a gente sempre teve uma guerra ou duas guerras e crise sempre em gerações passadas a mesma coisa na época de Roma de Egito foi toda a mesma coisa sempre foi assim enquanto os seres humanos tiverem instinto primitivo vai continuar sendo assim o instinto mais básico de poder territorial por conquista e reprodução é o famoso multiplicar só que quando se multiplica demais você tem que ir lá fazer um podão né senão começa o trabalho aí perguntaram ó Atacama tá em pé eu devo sair do Brasil dia 6 de dezembro e voltar dia 20 e 21 de dezembro só que assim cada um se encontra onde eu vou estar na hora que tiver definida eu passo porque vai ter gente da Espanha do México Estados Unidos Canadá sei lá tem um monte de gente em vários lugares cada um se vira eu não vou apajar ninguém e quem não souber pilotar quase por causa se fodeu porque eu não vou esperar ninguém ainda mais lá né é lá fica melhor e lá o problema é que 5 mil metros de altura né falta de oxigênio e eu não aclimato eu vou direto outro detalhe Patagônia é janeiro vou fazer todo extremo sul e geleiras quem quiser ir que vá eu não tô montando grupo quem quiser vá eu vou ver a data ó tal data tô lá paciência não é um grupo do Rodrigo Romo eu tô indo por conta prova eu vou alugar meu carro e vou sair pra zanhar que é a melhor que é a melhor coisa que daí não fica criando dependência também vai se diverte todo mundo junto que não é uma atividade fechada eu vou tá lá se alguém quiser eu não sou dono da Patagônia entende só que assim se vai me acompanhar é outra história que eu vou escalar em gelo devo subir um vulcão de gelo devo fazer aquilo que eu gosto de fazer entende posso até infartar numa escalada dessa aí alguém quer infartar comigo não né então agora tem que sair para buscar a patroa lá que ela tá ela termina de aula agora agora precisa dar uma saídinha abração até mais abração tudo de bom para vocês bom gente então retomando quem estava comentando os protocolos são para a gente começar a fazer a reabilitação cognitiva entre a rede neural do corpo criogênico que está fora do estado de criogênia com a fusão da nossa rede neural após o flash solar então o que acontece quando ocorrer o flash solar pouco antes dos processos minutos antes a gente vai ser arrebatado então o arrebatamento ocorre por gradiente de consciência quem tiver acima de 63% da sua emanação em forma pensamento e forma pensamento harmônica vamos ser bem direto de tudo que tu pensa quando tu está consciente acordado se 63% for coisa boa coisa legal coisa positiva tu é arrebatável tá o mínimo é 63% pelos actorianos os kumaras exigem 97% então esse arrebatamento que está na bíblia que está nos apócrifos é na verdade um processo de abdução certo onde a gente vai ser abduzido saindo do corpo físico no corpo astral esse corpo astral depois de um tempo ele teria que se fundir com o corpo criogênico e aí que vem o problema quem não tiver gradiente de energia quem não tiver esse processo interno ele não acopla na rede neural do corpo criogênico por isso que a gente tem que fazer reabilitação do corpo criogênico além de que cada um de nós tem que estudar e tem que fazer as práticas internas então as nossas práticas internas aumentam nossa energia para que haja essa fusão quem não tiver esse gradiente mas tem os 63% é aquele grupo de pessoas que vai ser convidado compulsoriamente a reencarnar em novos planetas e mundos primitivos isso já vem sendo falado há muito tempo até nos kardecistas essas pessoas serão transferidas para novos mundos primitivos para começar o século do zero já que não aprenderam aqui na Terra então dentro desse processo de arrebatamento eu tenho diferentes níveis e patamares de transferência planetária os mais densos os intermediários os mais avançados os mais avançados poderão ir colonizar outros mundos independente do seu corpo criogênico certo? porque o cara não conseguiu ativar o corpo criogênico tá? então tudo isso são fatores que ainda estão sendo avaliados por cada comando estelar então cada comando estelar são o que? os arthurianos com seus arthurianos aqui na Terra os pleidianos com sua gente aqui os felídeos os aviários os sirianos os canopianos os andromedianos ou seja todos os grupos que tem gente aqui na Terra em missão ou presidiário aqui estão fazendo a avaliação através de quem? através da hierarquia espiritual da Terra que aí entra a hierarquia dos orixás de Aruanda de Hiroco dos espíritos da canária branca dos espíritos do cardecismo ou seja da hierarquia espiritual que a Terra possui dentro das diferentes áreas continentais certo? que geram as religiões os dogmas aquela coisa toda então essa hierarquia espiritual é que faz a filtragem do gradiente energético de quem vai para cada lugar de quem vai seguir adiante ou não no caso da rometria como uma escola iniciática da forma que eu ensino as coisas a ideia é preparar vocês para a fusão do corpo criogênico antes do flash solar em projeção astrafísica por isso que a gente estuda em Ramatiz em Aruanda em Iroco em Xambal em Ágata e no próprio tempo em 144 reais como processo acadêmico para conseguir atingir os níveis internos no processo de projeção já que a gente não consegue muitas vezes um nível físico por N fatores então quanto mais a gente estuda e lê mais a gente ativa o mecanismo quântico de entrolaçamento com as hierarquias superiores por isso que eu insisto nesse livro esse livro vai fazer a conexão de vocês pelo entrolaçamento com Voronandek Lanunandek Goronandek Mipsedex e Chamuna então esses níveis cognitivos supradimensionais que vão estimular em vocês no plano astral o processo ascensional e consequentemente a reabilitação em vida biológica do teu corpo criogênico então quando você fizer o salto a fusão é automática certo então isso é um dos objetivos da rometria gente tá é a superconfederação gente já acabei de mostrar várias vezes o livro não existe em espanhol nem vai existir só português vocês vão ter que aprender português esse livro aqui superconfederação esse livro é a chave porque eu estou explicando e os protocolos vão ser lançados quinta ou sexta-feira para a plataforma se chama gourmand tá então como o TRM falava existem várias linhagens eu não defendo nenhuma é aberto cada um segue a linhagem que quer linhagem que acha que é mais adequada para si mas o importante é fazer uma prática de meditação buscar sair como eu falei eu me escolhi entre ficar pendurado na Netflix ou estudar um livro que nem esse ou ler um livro estudar entende? então essas escolhas fazem a diferença perante o processo interno de cada um então é aí onde está onde reside a nossa hierarquia espiritual nossa própria hierarquia para dar sustentação nos processos internos que cada um quer pela frente bom então aproveitando aqui já que voltar a perguntar assim Atacama é livre só que é obrigatório alugar um 4x4 e de 4x4 porque o salário de Suriri não tem outra forma de andar a não ser com 4x4 com caixa redutora não me aparece com essa merda de Renegade aí que vocês não vão passar em lugar nenhum tem que ser um carro mecânico um carro bruto motor de cilindrada alta porque 5 mil mais de altura tem falta de oxigênio o motor perde 45 a 55% da potência do motor tá então isso é outro detalhe técnico de engenharia quem fez engenharia sabe o que eu estou falando certo então o grande problema da travessia da Atacama é a altura que automaticamente faz com que a potência do teu motor se perda tá então tem vários aspectos técnicos mecânicos que serão é fundamentais para uma travessia dessa certo é e quanto a Patagônia meninas que querem ir é janeiro eu não defini a data mas eu devo ir para a Patagônia a partir do dia 6 7 de janeiro que aí já virou já teve a virada do ano e tá mais tranquilo né e aí já dá pra pra ir pra lá né e encarar a questão maior lá é a altitude e a falta de potência do motor então a gente tem que tirar fio tem mil coisas pra se fazer mas isso eu vou explicar quando os caras tiver pino mecânico lá em cima né outro detalhe técnico tu como pega um carro no litoral e vai pra 5 mil murcha o pneu que depois dos 3 mil metros a pressão é inversamente proporcional se você tem 30 libras no pneu a 2 mil metros de altura quando chegar a 5 mil tu tá com 80 libras quase vai explodir o pneu e vai estourar a suspensão tem que murchar o pneu pra 15 libras a 3 mil metros quando chegar a 5 mil teu pneu já tá com 45 libras tem que murchar de novo pra mais ou menos aí umas 20 libras tá pequenos detalhes pra não estourar o carro né que eu já fiz 12 vezes no Atacama e das 12 de 6 com a Intra Price e as outras com outros carros e os fóruns que eu aluguei tá o Jimny vai só que não tem motor né vai ter que ir caixa redutora direto pra ir pra cá tá porque o que eu tô refalando não é o Atacama são pelas da cama que qualquer mimizento vai salar de suriri é lá em cima no Parinacota a gente vai estar na base do vulcão Parinacota 5 mil e 100 ou 5 mil 200 metros de altura esse é o problema tá gelo permanente lá bom então essa é uma história que o pessoal fica perguntando é livre eu vou tá pular com meu carro né quem tiver coragem apareça tá eu não sei se você vai poder estar em projeção mental lá o ancoramento não vai permitir eu vou fazer vivendo eu vou fazer um trabalho espiritual lá bem forte vou chamar meu povo minha hierarquia vou tentar fazer uma viagemzinha alguma coisa né mas eu vai ser surpresa que vai acontecer surpresas né e bom então essas são questões importantes tá então recapitulando sobre os protocolos gente tá é pra quem é aluno especificamente protocolo é especificamente pra quem fez curso de cura quântica pra quem tem o mentor da cura quântica pra poder fazer as ativações senão não vai ter como tá então isso é porque é uma preparação que vem sendo feita com os meus alunos há muito tempo e era a hora de já ter liberado esses protocolos tá provavelmente haja mais protocolos mais à frente mas por enquanto eu vou soltar esse ler que já são bem pesados são bem difíceis de serem seguidos não é não vai ser pra qualquer um muita gente vai desistir no meio do caminho tenho certeza então por isso que o resto dos protocolos vão ser mais um processo de iluminação por gradiente energético tá gente cada um faz o que quer não quer fazer curso no São Paulo faz tem vários lugares pra fazer curso comigo aí cada um se vira cada um faz onde quer entende não tem nenhum então basicamente é isso que eu tinha que compartilhar com vocês eu não sei os cursos no hambúrguer gente tem cura quântico até um lixá em espanhol acho que em outubro eu tô por fora sei que tem um cura quântico em agosto aqui em São Paulo depois que votasse do Texas que tem vaga tá então dá pra pra participar depende muito tá então tem essas coisas aí com relação meninas aí da Patagônia a gente tem que conversar em off pra ver os detalhes das datas o Duda queria ir pra Atacama não sei o Duda é se empolga chega na hora ele então não sei se ele vai ou não pra Patagônia bom vamos ver eu acho que vai ser a partir de as 4, 5 de janeiro tá mas a gente tem que se organizar pra ver o que cada um vai fazer quais os lugares porque eu vou com o pessoal do Chile que tem ali que mora lá na região também então a gente vai fazer ativações com as bases que tem ali né tem várias ilhas com tem uma ilha onde moram acturianos então ali é um lugar que eu quero visitar os acturianos fisicamente falando então vamos ver como fica porque eu não sei nem a nível de custo quando sai tem que alugar um barco são 5 a 6 horas de zodiac pra te chegar na ilha né a ilha tem planos de alta maré mar grosso então tem coisas que eu não sei como fica tá eu não posso falar o que eu não conheço los leones tem a laguna e tem a montanha los leones que ali é um lugar onde tem um portal então ali também é um lugar que eu quero ir ficar uns dias ali né então temos que ver com calma o que que vai ser possível certo então com relação aos protocolos a gente aguarda eles vão estar disponíveis quinto ou sexto tá e vamos ver na medida do possível na semana que vem que já vou estar no Texas eu talvez consiga fazer se tiver uma boa recepção de wi-fi lá fazer algumas lives em espanhol pras pessoas pra ir explicando outras coisas né e as situações pela frente tá de resto eu acho que é agradecer né pra vocês e com relação lives em espanhol talvez eu faça essa semana se no que vem não sei ainda como a a Denise de Santiago do Chile vai depender também da agenda dela né porque eu como eu vou quinta e sexta eu vou escalar eu vou estar sem rede né então não vou conseguir fazer live por enquanto né então eu estarei em Santo Antônio semana que vem e aí a gente temos um monte de coisas né tem sexta-feira uma palestra aberta que ainda tem vaga sábado e domingo cura um depois acho que tem atendimento na segunda não lembro nem sei como está a agenda e na outra semana upgrade também em Santo Antônio né e aí depois eu volto pra cá e aí já tem os cursos no Brasil tá então tecnicamente é isso certo e estudem gente bom estudando vão se preparando porque a coisa é tá ficando densa tá ficando cada vez mais é o gradiente o nível de exigência tá aumentando é isso que eu percebo tá então a gente tem que estar internamente se esforçando pra passar nessa seleção que vem aí ok saludo a todos até mais tchau 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 Obrigado.